Tô legal de desamor Mergulhei num falso mar de amor Vi meu sonho se apogando Emergir pra expulsar a dor A maré foi me levando Emergir pra expulsar a dor A maré foi me levando Me debatendo nas ondas jogado na areia Vi uma linda mulher que não era sereia Que me encantou Que me deu calor Fernando Real, meu sonho de amor Fim de uma revolta, calmaria Mergulhei nas ondas De um corpo sedutor Que me encantou Que me deu calor Orlando Real, meu sonho de amor Tá tranquilo agora estou Tô legal de desamor Mergulhei num falso mar de amor Vi meu sonho se apogando Emergir pra expulsar a dor A maré foi me levando Emergir pra expulsar a dor A maré foi me levando Me debatendo nas ondas jogado na areia Vi uma linda mulher que não era sereia Que me encantou Que me deu calor Tornando Real, meu sonho de amor Fim de uma revolta, calmaria Tornando Real, meu sonho de amor Mergulhei nas ondas Do seu corpo sedutor Que me encantou Que me deu calor Tornando Real, meu sonho de amor Fim de uma revolta, calmaria Mergulhei nas ondas Do seu corpo sedutor Que me encantou Que me deu calor Tornando Real, meu sonho de amor Tá tranquilo, agora estou Tornando Real, meu sonho de amor Tornando Real, meu sonho de amor Obrigado.